Três testes para você descobrir se tem um dom. Primeiro teste, você faz algo com muita facilidade que a maioria não faz. É uma habilidade que te distingue dos demais. Segundo teste, o que você tem serve a Deus e serve pessoas. Tudo que Deus nos dá é para servir pessoas e para servir a Ele. Se serve só pessoas, nós não conhecemos o pleno propósito que Ele preparou para nós. E antes de eu falar do terceiro teste, deixa aqui a tua curtida. Marca duas pessoas aí nos comentários e começa a seguir. O terceiro teste é, se o teu dom funciona e você crer nele, Ele vai abrir caminhos para você. Deus te abençoe.